Então aqui eu vou revisitar um vídeo que eu tinha feito alguns anos atrás, né? Simplesmente para tirar uma foto, mas eu vou acabar fazendo de novo, né? Em alta definição, como fazer uma emenda, né? Vou usar meu alicate velho de guerra, que já sofreu uma pancada aqui. Então o primeiro passo você vai cortar, né? Uns dois dedos de fio, né? O pessoal vai reclamar na descrição que é cabo, mas tudo bem. Um pequeno corte aqui, na edição. Outro pedaço também. Aqui eu só dou umas mordiscadas e puxo. E agora a mágica para a emenda ficar bem feita, né? Porque é só... você vai entrelaçar assim, entre um e outro. Pronto, agora você aperta. Aqui. E aí é só torcer, um para um lado, para o outro, para o outro. Para um lado e para o outro. E aí para ficar melhor... É... Você tem... tem pessoas que podem estranhar isso aqui. Você vem com dois alicates universais, né? E aí... Você aperta aqui as pontas. Porque você vai sentir que vai ter as pontinhas aqui. É só apertar. E pronto, agora é só isolar. Isso aqui é a emenda que não solta. E aqui eu estou fazendo bastante força. Só comparar com a emenda... O cara põe dois fios assim e torce um no outro, né? E parece que fica bom, né? Só que a diferença dessa para essa é essa aqui. Eu nem puxei com um pouco de força e pronto. E soltou. Mas é isso aí. E aí... E aí...